Bom dia, webespectador da TV Itajubá, você que assiste o programa Entrevista. Nesse momento a gente começa, como de costume, aqui todos os dias, às 11h30 da manhã, um entrevistado aqui comigo na bancada do programa Entrevistas. Hoje eu vou receber um rapaz que trabalha aqui com a nossa segurança. Este que está aqui do meu lado, que tem o meu nome também, né? Hoje nós vamos dar choque lá no programa, né? Tudo bom, Adilson? Tudo jóia, Adilson. O prazer é meu estar aqui na TV Itajubá. A gente vem acompanhando o crescimento, a revolução aqui da TV Itajubá. Adilson, César, Carlos, estão todos de parabéns. Todo o pessoal da produção aqui, eu tenho certeza que não vai existir fronteira para essa TV que vem a cada dia crescendo mais aqui na nossa cidade. Muito bem. Para vocês, então, que não conhecem ainda, o Adilson é o comandante da Guarda Municipal de Itajubá, vem fazendo um grande trabalho e prestando um grande serviço à nossa população. Ele vai contar um pouco de história dele aqui para nós. Enquanto isso, eu já peço para você, internauta, ir mandando suas perguntas aqui para nós, como foi feito nos outros programas. As perguntas vão chegando aqui para nós e a gente vai respondendo dentro do possível, dentro do tempo do programa, tá? Podemos estourar aí um tempo do programa aí de meia hora para mais uns 15 minutinhos, dependendo aí da sua interação. Eu espero a sua companhia até o final do programa e a gente pede aí que Deus abençoe mais uma entrevista nossa aqui no programa. Entrevistas pela Web TV Itajubá, que é patrocinado pela Eletel, rede de franquias, a sua melhor imagem. Ligue 3621-4600. Olha o telefone, 3621-4600 é o telefone da sua melhor imagem. Vem comigo mais uma entrevista interativa aqui para você ficar sabendo como que funciona a Guarda Municipal daqui de Itajubá. E você que é aí fã dos trabalhos da Guarda Municipal, manda aí os seus elogios também aí, você que critica o trabalho da Guarda Municipal, por que não? Manda sua crítica aqui para nós, porque a gente vai passar aqui para o comandante e ele vai levar lá para o batalhão para filtrar isso aí, para poder melhorar o trabalho cada vez mais aqui na nossa segurança. Adilson, mas você nunca foi comandante da Guarda, né? Você foi outra coisa até chegar a comandante da Guarda. Como é que é um pouco da sua história? Então, Adilson, eu sou natural de Virgínia, aqui em Minas. De Virgínia, morei também em Mareia da Fé. De Mareia da Fé, vim para o Exército. Fiquei sete anos também no Exército, no período de 2000, 2007. Saí do Exército, trabalhei em uma empresa. É aqui em Itajubá e depois fiz o processo eletivo para agente penitenciário. Então, fiquei quase três anos também no sistema prisional. Em 2012, passei no concurso aqui da Guarda, onde nós fizemos todas as etapas. Fiquei até dia 2 de outubro de 2015 como Guarda. E até então, o prefeito Rodrigo Rieira me convidou para ser o comandante, conforme também uma lei federal hoje, que ela prevê que o comandante tem que ser de caráter efetivo, ele tem que ser do corpo da Guarda. E eu assumi no dia 2 de outubro de 2015, onde estou até a presente data à frente da Guarda Municipal. É um convite do prefeito, então. Você é de um cargo, vou dizer aqui, como se fosse um secretário adjunto da Prefeitura. Isso, conforme eu citei, antes da Lei Federal 13.022 de 2014, poderia ser corpo estranho, né? Poderia ser outra pessoa para comandar a Guarda Municipal. Hoje, com essa nova lei, onde as guardas passam a ter o poder de polícia, ela tem que ser de caráter efetivo, né? Tem que ser um membro da corporação, um membro da Guarda Municipal para poder estar comandando, né? E o prefeito depositou essa confiança na minha pessoa, onde ele fez esse convite. E eu aceitei, né? Assumi esse novo cargo ali como comandante da Guarda. Qual que é a escala? Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil e depois vocês? Ou vocês ainda estão à frente da Polícia Civil? Não, não. Como a gente sempre fala, né? Cada instituição tem a sua denominação e cada instituição tem a sua atribuição, né? Então, existe lá a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Guarda Municipal. Mas não quer dizer que uma é superior à outra, né? Então, cada uma tem a sua esfera de atuação e tem a sua esfera de atribuições também. Então, cada uma ali desenvolve o seu trabalho. A Guarda Municipal, nós temos o policiamento preventivo, né? No perímetro municipal, a Polícia Militar, no caso, Polícia Civil, tem as Polícias Estaduais, né? E assim, os órgãos federais e o Exército também, que é uma instituição federal. Então, assim, cada um tem a sua atribuição dentro das suas esferas. A Guarda Municipal trabalha para a Prefeitura, então são concursados da Prefeitura. De quanto em quanto tempo acontece esse concurso? Isso é uma pergunta até do produtor nosso aqui também, que eu tinha deixado para o final do programa, mas você já está falando como que a Guarda chega para trabalhar. Já vamos, então, entrar nesse assunto de como que funciona o processo seletivo. É por concurso, né? Sim, Sadio, isso é... São várias as etapas, né? Às vezes a pessoa vê ali um guarda municipal fardado na rua, né? Utilizando ali a viatura, moto, né? O nosso armamento que hoje nós temos, que é a Spark, né? Os equipamentos de menor potencial ofensivo. Só que, para que a gente chegue até esse ponto, são várias as etapas. A primeira fase é o concurso, né? O concurso público não é tão simples, ele é bem concorrido, né? O último concurso que teve, deu uma média ali de 45 pessoas por vaga. Então, assim, são várias realmente as pessoas que, quando sai o concurso, procura ali uma estabilidade também, né? De... no serviço público. Então, você fez ali a prova teórica, depois você vai fazer os exames... Você vai fazer o teste físico, depois você vai fazer o teste psicológico, que também tem os testes psicológicos. Aí vem o curso preparatório, que pode levar ali até quatro meses de período integral, né? São várias aulas aí com a... Pela Senasp, na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós estamos inseridos na Senasp também. Feito isso, você vai fazer as provas finais do curso. São todas provas eliminatórias. Então, teve situações aí de a pessoa ficar por um ponto, né? Não que ela relaxou, mas se você realmente não interagir ali dentro das disciplinas, você não vai conseguir passar. Você é eliminado realmente. Feito essas fases, você vai depois pela fase dos exames médicos, que também são vários exames que você tem que fazer. Aí sim, tem investigação social, para ver se você não tem nenhuma... Qualquer coisa ilícita, né? Qualquer tipo de ocorrência. E depois disso, você sim vai tomar posse. Então, são várias as fases, realmente. Pode levar de um ano e meio a dois anos para você concluir essas etapas. Passou no concurso, concluiu todas as etapas, entrou na guarda e já está fardado. Já vai para a rua ou não? É, aí, quando a pessoa assume, eu ali como comandante, o Brandão como sub, nós também temos ali dentro da guarda municipal, que é o NEP, que é o Núcleo de Ensino Policial. Então, nós fazemos primeiro uma reciclagem com essas pessoas que estão chegando para relembrar o que aprendeu e as novidades. Porque cada dia, as leis, elas mudam todos os dias. Então, eu sempre estou cobrando isso ali dos guardas, que realmente se inteire ali das leis, das atualizações, sobre tanto a questão penal como a questão de trânsito. Para que o cidadão, na hora que ele perguntar para você, você tenha uma resposta nítida e clara para ele ali e objetivo. Porque você não deixa ali o cidadão sem qualquer tipo de informações. Então, antes deles irem para a rua, eles ficam ali uma semana dentro de sala de aula, tendo aquela preparação para aí sim sair para a rua. No seu comando ou no comando anterior, já existiu o caso de depois de todas essas fases aí, o próprio agente da guarda municipal desistir do cargo? Falar, não, eu não quero participar mais, não é para mim, não foi para isso que eu... Teve, teve três situações que teve guardas que trabalhou um dia, dois dias e ele falou, não, isso aqui não é para mim, né? Eu acho até louvável isso, a pessoa realmente admitir que esse serviço não é para ela, né? Não é um serviço simples realmente, você trabalhar com o público demanda ali uma atenção, uma gama muito forte ali de empenho, né? Da sua parte. Não é um serviço que em alguns momentos é e são estressantes, né? Então, se a pessoa realmente não tiver o dom para isso, ela não continua, ela não fica. Assim como polícia civil, polícia militar e as demais instituições de segurança pública. E aí desistiu, não precisa assinar nada, papelada, aquela coisa de desistência? Não, assim, né? Tem toda uma burocracia. Tem porque, por exemplo, a partir do momento que aquela pessoa desistiu, ela, se existe uma outra para ser chamado, né? A gente tem a possibilidade, né? De poder estar convocando a outra pessoa. Ó, Dios, como que funciona a questão da graduação sua lá? Você entra a guarda municipal até chegar a ser mais graduado? A gente vê que vocês têm aí as divisões aí que separam o graduado do soldado normal de rua aí e que está fazendo o seu serviço. Como é que funciona essa graduação? É como na área militar mesmo? Vai fazendo um curso e vai sendo graduado? Não, ali no caso, eu como comandante, tenho o subcomandante que é o Brandão e temos quatro coordenadores de turno, né? Então, porque ali na guarda nós trabalhamos diuturnamente, é 24 horas. Então, cada turno tem um responsável, né? Para poder estar ali distribuindo as demandas e dentro dos turnos existem os guardas, né? Que recebem ali as ordens de serviço. Então, essa é a graduação nossa. Nós não somos militar, né? Conforme o exército ou a polícia que segue ali aquelas graduações de soldado a coronel, né? No caso nosso, não. O nosso é comandante, subcomandante e inspetor de turno. Então, inspetor de turno. Então, ele pode chegar a ser comandante ou inspetor de turno? Pode, pode. É nomeação, aí ele vai ter que ser nomeado. Isso, isso. Pode, com certeza. Como que estava lá o comando da guarda quando você sentou lá na cadeira para comandar a guarda municipal? O que você encontrou lá que somou para o seu trabalho ou que foi assim, não, essa aqui vai ser bucha mesmo, eu vou ter que me virar para resolver? Então, uma das questões, Adilson, é que a guarda não trabalhava 24 horas, né? Não era 24 horas. Não era 24 horas. E logo que eu assumi de imediato, eu já fiz uma escala de 24 horas. Por quê? A segurança pública, ela não tem pausa, né? Você não pode parar porque o crime, ele não tem pausa. Ele tem aquela brecha para que ele aconteça. Se ele tiver a oportunidade, ele vai acontecer. Aquelas pessoas que vivem às margens da lei, se ela tiver uma oportunidade de cometer um furto, um roubo, né? Ela vai sim executar. Então, diante disso, eu coloquei a guarda municipal 24 horas, né? A disposição do cidadão. Então, reativei também a bike patrulha. Hoje nós temos a bike que está no centro, ela tem uma... São quantas bicicletas total? Hoje nós estamos com quatro, né? Quatro bicicletas. Até essa semana nós conseguimos aí reativar mais duas bikes, através de parceiros aí que nos ajudam muito, né? A população nos ajuda muito aí, através da prefeitura também, né? Para que nós conseguimos aí reativar mais duas bikes. Então, hoje eu vou ficar com quatro bikes e também as motos nossas, né? A viatura e principalmente o pessoal que fica a pé. Esse contato a pé, eu não abro mão realmente, porque você tem que ter esse contato ali com o cidadão. Ele tem que ter essa facilidade de chegar até você ali para poder estar repassando qualquer tipo de denúncia. Às vezes a pessoa fica meio acanhada de fazer uma ligação pelo telefone de emergência. E com esse contato ali corpo a corpo, ele consegue realmente estar levando para você as demandas. Vou abrir um intervalo aqui na sua resposta, já que a gente continua. Mas a curiosidade minha é a seguinte. Eu sempre passei por ali, sempre vi tanto viatura da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. A viatura parada ali próximo do calçadão, sem nada, sem motorista. E ela está sozinha ali, só cercada pelos cones, com o giroflex ligado. E os dois agentes, o responsável pela viatura, está no meio ou no final da Rua Nova. Como que funciona se ele precisar fazer um deslocamento, uma coisa... Não tinha que ter um agente na viatura que não ausentasse da viatura? Então, Adilson, o que acontece? Nós trabalhamos muito com aquela... a sensação de segurança pública, né? Com uma super macia de força que a gente usa. Então, se a viatura está ali e a pessoa tem a intenção de cometer algum ato ilícito, ele não está vendo o agente ali próximo. Pode ser que ele esteja ali do lado, pode ser que não. Mas aquela pessoa que ela tem a intenção de cometer um ilícito, ele não vai cometer. Então, assim, mas eu adianto para você, mesmo que os dois guardes estejam um pouco mais afastados, mas sempre vai ter um que está de olho ali, principalmente na viatura, no patrimônio. Então, assim, se porventura vir a ter um sinistro, né? Que tenha necessidade de sair com a viatura, existe a outra também, que ela está composta ali por dois guardas, que ela esteja em movimento. Então, não quer dizer que necessariamente seria aquela viatura que iria deslocar. A que está em movimento e também as motos, né? Que estão realizando policiamento preventivo, ela vai ser empenhada. Tem uma chamada, já estão prontas para atender. Já estão prontas e já saem em deslocamento. Se houver a necessidade de um apoio, aquela viatura que está estacionada, né? Realizando ali o policiamento, ela também pode sair para dar esse suporte. Mas, assim, as motos, né? As bikes e a outra viatura, hoje nós temos quatro viaturas, né? Nem todos os turnos elas estão empenhadas, mas sempre uma vai estar ali realizando patrulhamento em movimento. Vocês trabalham com a equipe em ação e uma em prontidão e uma em descanso? É, na verdade, ali a escala, ela é 24 horas e ela é 12, 26. Então, aqueles guardas que estão de serviço, eles estão na rua, né? Nós somos guarda 24 horas, então, se houver necessidade de fazer um acionamento, né? Eles vão estar à disposição. Se houver uma chamada de emergência, eles vão estar à disposição. Então, assim, não existe aquele guarda aquartelado, né? É diferente do Exército, por eu ter sido militar, tenho propriedade para falar sobre isso. Não existe os guarda aquartelados. Todos que estão de serviço, eles estão na rua, à disposição do cidadão. Entendi. Então, o pessoal está assistindo a gente aí. Deixa eu mandar um abraço para vocês aí que estão assistindo a nossa programação. O presidente, o que ele escreveu aqui? Presidente Leandrão do clube Os Marvados está te mandando um abraço, viu? Está deixando um abraço para o pessoal da corporação da Guarda Municipal aí. Vocês fazem lá uma parceria, né? Com o pessoal do clube, né? Isso, Leandro. Clube Os Marvados. Obrigado, viu, Leandro? Está acompanhando a entrevista nossa aí. Obrigado a todo o pessoal aí que acompanha a gente. Isso, Leandro, parceirão aí, todos os eventos que eles realizam, eles chamam a gente também para dar esse suporte, porque o trânsito em Itajubá, ele é municipalizado, ele é responsabilidade nossa, mas não quer dizer que é uma responsabilidade na fiscalização. A responsabilidade é todo um conjunto, Adilson. A parte educativa, a parte orientativa ali, né? Sempre está orientando o cidadão de uma inflação que ele esteja cometendo, né? E também a parte ali que a gente recebe muitas solicitações de ofício, né? Dando esse suporte, algumas carreatas, né? Alguns passeios aí que acontecem, tanto a parte também de ciclistas, né? Que utilizam as vias aí, as escolas. A Guarda Municipal, nós estamos dando o total suporte sempre. Perfeito. Nós vamos para um intervalinho aqui. Nesse intervalo eu falo sempre para você da Eletel Rede de Franquias. a sua melhor imagem, 3621-4600. Você liga aqui, a gente vai mandar um técnico na sua casa aí para resolver aquele problema de imagem até naquela televisãozinha que você já tinha abandonado porque não comporta aí TV a cabo, né? Nós vamos mandar o técnico aí e você vai ver só. Vai resolver o problema daquela imagem. Mas você comprou a Smart TV e está querendo usar como interação com a internet, a gente vai mandar também o técnico aí para poder fazer essa interação para você, viu? Vai te ensinar como a mexer aí na Smart TV para você fazer o acesso e assistir a nossa programação aqui da Web TV Itajubá. Muito obrigado aí por estar acompanhando o nosso programa aqui no estúdio comigo, comandante da Guarda Municipal da Itajubá, o Adilson. Adilson, falando de segurança em geral, dá trabalho trabalhar com a população? Então, Adilson, conforme eu citei, né? A polícia é do povo e o povo é da polícia, né? Então, assim, o cidadão de bem, jamais o cidadão, nós trabalhamos para eles, né? Nós estamos aqui para servir e proteger e atender o cidadão de bem. Mas existem aquelas pessoas que ainda insistem, né? Que vivem às margens das leis, tanto na questão penal, que insiste em cometer alguns tipos de delitos, e aquelas pessoas na questão do trânsito, né? Você sempre quer tirar uma vantagem, você não quer nunca perder, você sempre quer ganhar aquele tempo. Então, infelizmente, existe esse tipo de situação, sim, e a pessoa nunca vai assumir que ela está errada, né? Ela nunca vai admitir que está errada. Então, existe algumas situações, sim, mas com o trabalho ali, com o profissionalismo de cada um, a gente consegue administrar esse tipo de situação aí da melhor forma possível. Conforme eu citei, aquelas pessoas que vivem às margens da lei, não tem muita conversa, porque você tem jurisprudência para você fazer o que bem entender da sua vida, mas desde que você não prejudique terceiros. Então, para essas pessoas, o rigor da lei. Para as pessoas que são corretas, a lei. As armas da Guarda Municipal, que ela usa hoje, é tonfa e, na linguagem popular, arminha de choque. A arma de fogo ainda não está sendo usada pela Guarda Municipal, ou já existe município que usa arma de fogo? É, nós utilizamos os equipamentos nossos, que são o spray de pimenta, a tonfa e a Spark, né? Ela tem a Taser, que é uma marca, e a Spark. Então, hoje nós utilizamos a Spark, que é um armamento de competitividade elétrica. Você tem duas opções, você pode utilizar ele encostando ali no autor, no agressor, ou você tem a oportunidade de, realmente, ela é, ela dá o disparo, né? Ela dá o tiro ali, que chega até 6 metros de distância, de 6 a 10. Então, dependendo da situação, você não precisa de estar próxima à pessoa. 6 metros, você consegue imobilizar aquele alvo ali, né? As pessoas falam, ela não mata, ela mata. Ela é uma arma menos letal, mas dependendo da situação que a vítima ali esteja, se ela tiver um problema de coração, né, alguma coisa assim, ela pode, sim, vir a óbito. Então, assim, ela é uma arma menos letal. Qualquer, qualquer, aquela pessoa que ela pratica, né, artes marciais, qualquer tipo ali de atividade, ela é também menos letal, que dependendo do golpe que ela utilizar ali na pessoa, ela vai matar. Então, o caso diz que a gente usa essa situação de menos letal. Existe a arma de fogo, né, que hoje as guardas municipais do Brasil, elas são autorizadas a usar a arma de fogo, né? Existia aquele mito de 50 mil a 500 mil habitantes, você teria a posse em serviço, e de 500 para cima você teria o porte. Hoje, como a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, a lei 9 mil, perdão, 5.948, né, que é uma decisão de nosso ministro, ele quebrou-se essa situação. Por que, Adilson? O crime que ele acontece numa capital, um exemplo, São Paulo, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, Itanjubá, com quase 100 mil habitantes, Maria da Fé com 15, Piranguini, por aí vai, acontece da mesma forma. Então, essa aí foi uma decisão muito sábia do ministro Alexandre de Moraes, onde ele entendeu que o crime, ele não existe local, ele existe a brecha, né, ele basta ter uma oportunidade. Então, com isso, ele deixou que todos os guardas, eles têm direito ali ao porte de arma, né, tanto a serviço como fora de serviço. Então, vai poder usar arma de fogo também, isso, o Guarda Municipal. É distribuído pelas Forças Armadas esse armamento pra vocês? Não, as Forças Armadas, eles controlam as armas de calibre restrito, né, que seria ali a .40, algumas armas de calibre restrito que são controladas por eles. A Spark, que nós utilizamos hoje, e nós adquirimos também agora mais três armas que se chamam M640, que ela é uma arma de menor potencial ofensivo, né, que ela é de borracha, mas, dependendo da situação, ela pode vir a matar, conforme aconteceu até mesmo aqui na antiga cadeia, né, há uns anos atrás aconteceu esse episódio. Então, assim, quem autoriza é o Exército. Porém, o armamento em si, que é uma arma de calibre permitido, que nós falamos, que é os armamentos calibre 5, 5,6, as pistolas calibre 380, é a Polícia Federal que nos autoriza. Então, existe essa, conforme citei pra você no início da entrevista, as responsabilidades das instituições, né, então, armamento calibre restrito, Exército. E os armamentos nossos, que são as Spark, e o colete também, o colete balístico, é o Exército que controla. Então, eles fazem ali uma inspeção rotineira da nossa reserva de armamento pra ver como que tá armazenado ali o nosso equipamento, né. Primeiro, eles fazem uma liberação da reserva, pra depois, sim, liberar esse tipo de armamento. E os armamentos de calibre permitido é a Polícia Federal. Perfeito. Comandante, quantos homens e mulheres hoje trabalham sob o seu comando? Então, Adilson, hoje o efetivo nosso total são 37, né, são 6 mulheres e 31 homens. Porém, nós temos também uma parceria com a Polícia Civil, onde nós damos o total suporte pra eles, e eles também dão o total suporte pra Guarda Municipal. Então, eu tenho alguns guardas que estão trabalhando junto com eles na Polícia Civil. Eu tenho um guarda que ele fica no Centro Administrativo, que é o Jamil, né, ele fica lá também o tempo todo, por ser também um patrimônio. As pessoas falam, ah, mas o serviço da Guarda é patrimônio? Não. Também, né, faz parte do patrimônio. Assim como a Polícia Militar tem o seu patrimônio, a Polícia Federal tem o seu patrimônio e por aí vai. Mas hoje, o trabalho da Guarda, ele é um policiamento preventivo. Ele é a proteção à vida, né? E entende-se que o maior patrimônio nosso são os munícipes, são as pessoas. Então, quebrou-se aquela situação de, simplesmente, patrimônio e estrutura física, né? O maior patrimônio nosso são as pessoas. Com isso, né, até fugiu um pouco, Adilson, Mas, com isso, nós realizamos aí um trabalho, realmente, de preventivo, né? De policiamento preventivo em prol da vida. Voltando ao assunto do efetivo, então, são seis mulheres, né? 31 homens, né, perdão, e distribuído em quatro turnos. Então, parece que são bastante, mas, infelizmente, para um número de habitantes que hoje tenta ajudar ainda, são poucos, né? Se você for colocar na ponta do papel. Então, assim, existe também seis guardas para serem chamados, que são do último concurso, do concurso 2016. E também já estão quase, já estão prontos, né? Já fizeram todas as etapas e, daqui a pouco, eles também estão incorporando junto com o nosso efetivo. Estão aguardando em casa ou estão trabalhando em outras áreas, assim? Não, eles fizeram todo o procedimento, né? Alguns trabalham em algumas empresas, né? Outros estão em casa, mas aguardando a convocação deles para poder estar compondo aí junto com a Guarda Municipal. Adilson, final de ano, muita festa, muita gente na rua, comércio aberto até mais tarde. É sinônimo de problema para vocês, no trabalho ou não? Você espera trabalhar tranquilo, porque a população já está respeitando mais o trabalho das forças, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal? Bom, Adilson, conforme eu citei aqui no início, o trabalho nosso, ele é fazer com que não aconteça o sinistro, né? Que não aconteça ali o ato ilícito. Então, assim, para agora, essa semana, né? E também, o período aí do Natalinho, o período de festa, nós vamos estar com um efetivo maior também à noite, onde a gama de pessoas, ela aumenta muito no centro da cidade, devido ali aos comércios também ficarem abertos até mais tarde. Então, nós vamos estar com efetivo, né? Com um número maior ali de guardas realizando trabalho de policiamento preventivo, tanto em viaturas, moto, bike, patrulha, né? E, conforme eu citei, principalmente o pessoal ali a pé, tendo um visual do que está acontecendo dentro das lojas. Por quê? Com esse aumento dentro das pessoas na área central, também existe a possibilidade dessas pessoas que vivem às margens da lei e tentar ali qualquer tipo de ilícito, né? Furto, roubo ou por aí vai. Então, nós vamos estar empenhados aí, vamos estar engajados para que isso não aconteça. Eu fico, né? Eu sempre gosto de frisar ali com o pessoal, se você assumiu o turno e terminou o turno sem prender ninguém, isso é ponto para a gente, porque não teve falhas. A partir do momento que você teve que prender alguém por uma questão de furto ou roubo, houve uma falha, porque aquela pessoa teve a oportunidade de cometer ali o ato ilícito. Então, o nosso trabalho é esse. É para que não envolva os demais órgãos ali, porque depois que aconteceu, vem a polícia judiciária, vem a polícia civil, vem o Ministério Público e por aí vai. Então, já vai estar envolvendo outras instituições ali nessa questão. Então, o trabalho nosso é realmente fazer com que isso não aconteça. Esse pessoal de folga na guarda, agora ou no final de ano, vai ter uma ação que eles vão dobrar o turno? Amanhã você estaria de folga, não estaria mais, não vai estar mais. Então, vai estar trabalhando. Vai pegar assim, aí depois vai ter uma recompensação dessas horas? É, eu vou fazer uma escala especial com essas pessoas, principalmente quem está no turno, para a gente estar prolongando ali mais o turno, sabe? Mas o pessoal ali, Adilson, são realmente guerreiros, sabe? Eles não medem esforço ali para poder estar realizando esse trabalho. Então, sobre isso, eu fico muito tranquilo. Hoje, a Guarda Municipal, eu costumo dizer que ela está muito fácil de ser comandada. Qualquer pessoa que assumir hoje para comandar a Guarda Municipal de Itajubá, ela está tranquila. São pessoas realmente profissionais, pais de família, mães de família ali, que dedicam realmente o trabalho ali em prol do cidadão de bem. E vão fazer um Natal mais feliz para o povo, e o final de ano também, né? Com certeza. Porque promete grandes festas, né? O parque vai ter a movimentação no final de ano, Rua Nova e Major Belo, que é o centro comercial de Itajubá, o mais movimentado, né? Outras lojas também vão estar abertas por aí. Mas e os bairros, comandante? Como é que funciona a expiação da Guarda Municipal nos bairros de Itajubá? Então, Adilson, o efeito, conforme você tem, o efetivo nosso, ele não é um efetivo muito... que eu consiga, né, colocar o pessoal para estar realizando esse patrulhamento dentro dos bairros. Por quê? À noite, hoje, trabalho com o número reduzido para, durante o dia, atender as demandas que são muito mais. Não que à noite não tenha. Porque hoje nós estamos inseridos também na Lei de Perturbação do Sossego, a Lei 2101, né, que é uma responsabilidade da Guarda Municipal e da Polícia Militar também. E também a situação de apreensões de animais. Então, assim, até o último balanço meu, nós estávamos, já havia apreendido mais de 60 animais, tanto equinos como bovinos, né. Então, assim, tiramos aí de circulação esses animais e tem noite que a demanda, ela é muito grande, entendeu? Tanto da perturbação como a apreensão de animais e, é lógico, o patrulhamento preventivo. Aí você citou a área central. A área central, ele é o centro dos comércios, né, onde, infelizmente, o roubo e o furto, ele acontece mais. É um local onde tem uma concentração também de estudantes, né, os pontos de ônibus. A gente está sempre orientando aí as pessoas a não darem bobeira ali com o seu patrimônio, né, com o seu pertence. Celular, bolsa, né, a gente está sempre orientando para que a pessoa não fique ali desatenta nesses locais, principalmente em locais ermo, né, em local ali escuro. Procure realmente um local onde você consegue ser visto ali, principalmente pelos órgãos de segurança pública, dentro do seu patrulhamento, você está vendo que aquela pessoa está ali. E, infelizmente, Adilson, mesmo você dando essas orientações, né, com frequência, pelos meios aí de comunicação, tem aquelas moças, principalmente, que andam ali mexendo o celular, totalmente dispersas, totalmente propício ali para a ação ali desses malfeitores, né. Celular ainda continua sendo um grande chamativo, uma isca, assim, para quem quer fazer o mal? Celular e bicicleta, né, são os dois campeões ali que mais acontece tipos de furto. A bicicleta é muito complicada, Adilson, porque a bicicleta, às vezes, ela está ali presa no bicicletário, porém, para você conseguir ali realizar um fragante da situação, você tem que realizar a abordagem, realmente, ali na pessoa que esteja mexendo naquele cadeado. Então, isso é muito complicado, realmente, às vezes, a pessoa, ela chega com uma terceira via, que a gente fala, né, que ele vai e corta ali o cadeado, e é muito rápido a ação dessas pessoas aí, desses meliantes. Então, é uma situação que é muito complicada. E o celular, você está com ele, ele está sob a sua responsabilidade, né. Então, é todo a seu critério que você aconteça um roubo ou não. Eu falo roubo por quê, Adilson? A partir do momento que a pessoa utilizou ali de força física para estar subtraindo o seu pertence, ela já é o roubo, independente se ela utilizou uma faca ou uma arma de fogo. Ela utilizou-se ali de violência para estar subtraindo o seu patrimônio. Então, isso já é caracterizado como roubo, né. Mas, o que acontece? Se você facilitar essas ações para os bandidos, eles vão cometer. Mesmo que você esteja agindo de forma cautelosa, né, com o seu pertence, ainda acontece. Agora, se você estiver numa situação dispersa, facilita, né, as ações deles. Comandante, tem outro parceiro nosso aqui também, da segurança, que é o Carlos, da Becã. Ele está parabenizando o seu trabalho, o trabalho da Guarda Municipal aqui, por as suas ações aí, né. Então, o Carlos, que é do Bombeiro Civil, né, ocupamento do Bombeiro Civil, está mandando um abraço aí para o seu trabalho. O Carlos também, um abraço para ele, né. Somos aí parceiros, né, conforme a gente estava falando aqui no início. A sede ali da Guarda Municipal, a Dilso, ela é uma sede que ela é destinada realmente ali para a população. Hoje, os escoteiros, o Bombeiro Civil, o pessoal de viola, né, todas as sextas-feiras, eles utilizam ali as nossas instalações para ali, está compondo suas músicas, né. Então, assim, realmente é um local destinado para a população. Conforme citei, a polícia é do povo e o povo é da polícia. Então, tem que ter essa integração aí, porque não pode existir esse bloqueio, né, entre a gente. Você está fardado e tal, as pessoas ficam com aquele receio, ah, não sei se eu vou chegar para conversar ou não. Fique à vontade, nós estamos aí para servir a população de bem. Perfeito. O comandante, eu deixei para o finalzinho de programa aqui, aquela pergunta que eu preciso fazer para o senhor com respeito à educação infantil, porque a gente vê aí publicações da Guarda Municipal trabalhando com crianças, e também educação para o trânsito dentro de Itajubá. E quero falar da Zona Azul também. Nesse final de programa aqui, pessoal, já estava acabando o programa, é meio-dia, tá, o programa é das 11h30, meio-dia, mas a produção me deixa aqui à vontade para estender um pouco mais. Então, já vou englobar essas perguntas. Como é que é trabalhar a educação com crianças, como vocês já vêm fazendo? Educação para o trânsito e a Zona Azul? Então, Adilson, as crianças são o nosso futuro, né, então você tem que realmente trabalhar de forma ali de berço, ensinando para elas o que é certo e o que é errado. Hoje, as crianças, elas corrigem os pais no trânsito. Isso é muito válido. Às vezes, o pai ali, ele pega o celular, ou ele está dirigindo ali de forma dispersa. O próprio filho, ele vai lembrar do que ele aprendeu ali na escola, né, através de uma palestra ali da Guarda Municipal, tanto ali a parte teórica como a parte prática. Nós mostramos para eles, principalmente, a parte prática, né, sobre semáforo, né, as regras de circulação. E eles aprendem realmente. Isso é, para a Guarda Municipal, uma satisfação muito grande. O Adenilson, o Liel, né, os demais guardas ali, eles gostam desse trabalho, fazem esse trabalho também. Eu deixo totalmente aberto para eles, né, para poder estar repassando essas demandas. Então, assim, temos que realmente trabalhar com as crianças, né, nas escolas. Sobre educação no trânsito, Adilson, nós amanhã vamos estar realizando ali uma panfletagem ali nas mediações do mercado municipal, onde houve aquelas mudanças no trânsito. Então, os motoristas, eles estão conscientes que realmente as mudanças têm que ser feitas, têm que causar aquela mobilidade urbana para que você consiga ali ter tanto um acesso na cidade, como também uma saída da cidade de forma ali mais tranquila, de forma mais rápida. Porém, Adilson, os pedestres, eles ainda não aceitaram esse tipo de situação, né, eles não entenderam que a faixa de pedestre ali é destinada para eles, é para a sua segurança. Não que você esteja blindado, mas existe aquele local destinado para você, você utilize ela ali, porque se porventura vir acontecer alguma coisa, você também tem aquele respaldo, não, eu estava na faixa de pedestre. É lógico, existe muitas situações do motorista não respeitar os pedestres a hora que ele esteja utilizando as faixas, né. Existe esse tipo de situação. Agora, você imagina os pedestres que estão fora da faixa de pedestre. Então, o trânsito, ele é todo um conjunto, Adilson, ele é de forma decrescente, no maior, responsável pelo menor e também de forma crescente. Então, eu quero dizer que você é pedestre, você não tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade, sim, porque se você esteja, por exemplo, utilizando ali a rotatória para atravessar no meio dela, e o condutor que está fazendo o correto, né, está fazendo ali, circulando nela, ele tem que realizar uma freagem brusca, né, por conta de um pedestre infrator, que ele também comete a infração, vem acontecer vários acidentes. Então, nós vamos estar fazendo esse trabalho, conscientizando o pedestre. Naquele local ali, havia uma pracinha, e nessa pracinha aí era cortada ao meio, e a faixa de pedestre cruzava ali, né, os dois lados, né. Isso. Agora foi extinta a praça e não foi extinta a mania do povo de passar ali pelo mesmo local. Isso, Adilson. Não só ali, né, ali no Itauzão também, as pessoas pensam, ah, mas eu vou ter que dar essa volta, né. Aquela faixa da ponte ali. Mas é a sua segurança em primeiro lugar. O pessoal criou uma faixa na ponte ali, não para de passar de nenhum, né. Isso. Então, assim, o trânsito, ele é responsabilidade de todos. Não adianta falar que é só dos motoristas. O pedestre também, ele é responsável. Por quê? Hoje você é motorista, amanhã você é um pedestre e assim, né, vice-versa. Eu também sou condutor de veículo, de moto, mas amanhã eu sou um pedestre. Então, nada mais justo que você utilizar os seus direitos, né, o que foi destinado para você. E as faixas de pedestre ali, está acontecendo muitas situações. Amanhã nós vamos estar fazendo um educativo ali, já pedi também para confeccionar os panfletos. De que horas tem o ano, né, seu... Então, nós estamos pensando em fazer mais um período da tarde. Essa má educação, eu vou chamar assim, né. Mas no período da tarde, a Jus, que é um horário que, onde os ônibus, né, ali as pessoas descem naquele local e saem ali já de forma a não respeitar ali as faixas de pedestre destinadas para tal. Perfeito. Então, amanhã a partir, vamos dizer, 17 horas, né, vai estar acontecendo a ação. Então, quem estiver passando por ali vai acontecer de 17 até que horas? Para a pessoa já ser educada ali, né? É, nós não vamos... Tem gente que vai marcar na agenda para ser educado lá, viu? Nós não vamos colocar o término, né, mas é o início mesmo, porque você não sabe como que vai ser ali o desenrolar dessa panfletagem educativa. Panfletagem, tudo com sinalização também, né? Isso, com certeza. A sinalização, ela é muito... Ela te dá o amparo, né, para você. Principalmente numa questão de fiscalização, você tem que ter esse respaldo, né? Os agentes, eles têm que ter esse respaldo também no local onde esteja acontecendo ali uma fiscalização ou uma blitz, né, de orientação aí para os pedestres e condutores. Excelente. Ó, Adilson, e com as crianças da escola, como é que funciona? A diretoria chama vocês para vocês começarem a ação com as crianças educativas no trânsito e outras áreas da vida dela? Isso, Adilson. Nós recebemos, conforme citei, vários ofícios, né, tanto de entidade pública como entidade privada. Então, para a gente é muito bom isso, você ser reconhecido pelo trabalho que vem acontecendo, né? Você citou muito bem, existem as críticas, né? Mas as críticas, elas têm que ser de forma construtiva, não de forma pejorativa, que venha a denegrir as imagens das instituições. Nós estamos abertos para isso, né? Você está insatisfeito com alguma coisa, pode procurar, né? Pode ligar para a Guarda Municipal e fazer a sua reclamação, com certeza. Nós somos os servidores públicos, né? Nós estamos aqui para servir ao público. Então, a pessoa tem esse direito, mas desde que não faça isso de forma caluniosa, de forma pejorativa e até mesmo uma questão de desacato, né? Porque nós somos servidores públicos. O Leandrão está perguntando lá, e as bicicletas motorizadas, Adilson, é um problema para o trânsito de ajubar ou ainda existe solução? Então, Adilson, nós conseguimos retirar, né, perdão, muitas bicicletas dessas motorizadas de circulação. Então, o que nos ajuda muito são as denúncias que são feitas ali pelo cidadão, informando que existe os menores, né, utilizando essas bicicletas aí de forma imprudente, de forma realmente causando transtorno para o trânsito e principalmente colocando em risco ali a vida das pessoas. Porque você pega ali uma criança, um adolescente, né, de 13 anos, ele utilizando uma bicicleta dessa, ela transforma-se em uma arma na mão dele, né, não respeita as sinalizações. Pare, semáforo, ele não conhece essas regras de circulação e principalmente a sua vida. Essas bicicletas, elas ali atingem uma velocidade considerável, né, nas vias, que se porventura você cair, a chance de você virar óbito ali ou de machucar de forma mais grave é muito grande. Então, os pais também são responsáveis, Adilson. Essas bicicletas, a partir do momento que existe a combustão, né, que existe ali a explosão de motores, ela tem que ser conduzida por maior idade com todos os equipamentos previstos, capacetes e os equipamentos de sinalização. Se porventura o menor estiver conduzindo essas bicicletas, os pais passam a ser responsáveis. Por eles, né... Não só bicicleta motorizada, mas elétricas também e tem outros carrinhos também, que eu nome daqueles que tem rodona larga, assim, como é que é o nome daquilo? É um patinete? É isso, sim. Mas o cara vai sentado nele, é tipo uma motinha, só que elétrica. Você já viu, tem outro rodão? Sim, sim. Porque lá também existe uma legislação. Existe, a partir do momento que fuja, né, um exemplo, a bicicleta, ela é conduzida de forma ali, é... motora do ser humano, né? A partir do momento que haja uma interferência, né, na questão do ser humano estar conduzindo, seja ela elétrica, seja ela em combustão, ela já fugiu realmente ali de controle, né? Porque pode vir ali a causar um acidente grave, Adilson. Nós temos a Lei 2101 de 1997, onde ela prevê a apreensão dessas bicicletas, não só motorizada, como também as bicicletas normais. Por quê? Dentro do Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 24, ele prevê ali a responsabilidade do município que ele tem sobre legislar o trânsito no seu perímetro municipal. Então, aqui em Tejubá, ele é municipalizado. Essas responsabilidades são da Guarda Municipal, que nós somos o órgão direto na questão de fiscalização de trânsito. Então, as bicicletas, Adilson, conduzidas ali de forma irregular em calçadão, primeiro que você não pode andar montado em bicicleta no calçadão ali. São problemas as bicicletas no calçadão, né? Ali são para os pedestres, eu tenho várias bicicletas apreendidas lá na sede da Guarda Municipal, bicicletas motorizadas também apreendidas, né? Ela cabe ali uma multa para o responsável poder estar retirando. Se for menor, ele nem pensa em ir lá para poder retirar, ele tem que ter o responsável por ele, que infelizmente, às vezes, os pais estão trabalhando, né? Não participou daquela ação ali ilícita, né? Por parte do menor, mas infelizmente, por uma questão de segurança, né? Nós não podemos liberar ali para o menor de idade. É pago toda uma multa, é todo um procedimento realmente dentro da lei. Essa multa é música? Eu entrevistei música ontem e estou com música na cabeça. Essa multa é mais cara do que o valor da bicicleta? Depende da situação, Adilson. Um exemplo, você realizou ali a apreensão da bicicleta, mas não houve um desacato, né? Do indivíduo ali para cima dos guardas, dos agentes. Sim, o valor é mais baixo. Se porventura houve um desacato e houve a necessidade também da prisão e da apreensão desse indivíduo, a multa, ela pode sim estender um pouco. Hoje ela é em cima da unidade fiscal do município, que está R$ 73,28. Ela pode chegar até 10 vezes esse valor. Porque quando dói mais no bolso, eu pergunto por isso. Porque quando dói mais no bolso, a ação fica inibida, né? Com certeza. Eu sei quanto que custa, então eu não vou... Não seria interessante fazer uma educativa lá no calçadão, uma placa? Se você andar de bicicleta aqui, vai custar tanto. É, lá existe, Adilson, tanto as placas... Lá já existem as placas de regulamentação. Tanto horizontal como vertical. Não sei se você já percebeu lá. Então, a partir do momento que você chegou no calçadão, você viu uma bicicleta desenhada com uma faixa nela, uma faixa vermelha, poxa, aqui é proibido. Você sabe que é proibido. Exceto uma criança de 6, 7 anos que mesmo assim ainda tem essa consciência. Agora você pega ali uma armange, um frator, que ele está vendo que existe essa placa, e adentro o calçadão, ele sabe que não pode. Infelizmente, nós temos que tomar as providências nesse local. Perfeito. Adilson, vamos fechando aqui. Daqui a pouco eu vou pedir as suas considerações finais, para mandar um abraço lá para o pessoal que trabalha com você, pedir mais parceria para apoio aí para a Guarda Municipal, mas a Guarda Municipal trabalha em ação na Zona Azul também. Isso. O que é esse combate aí, o pessoal que insiste em parar e não querer pagar o estacionamento? Então, Adilson, hoje o que acontece? Aquela parada rapidinha, né? Então, eu vou parar daqui a pouquinho e já sai. Hoje, nesse tipo de questão, até que não temos muito. O que ainda acontece são aquelas pessoas que tentam burlar a lei, né? Ela pega ali o cartão, ela coloca em branco, a hora que o agente chega, né? O guarda, ele chega para verificar, aí sim que a pessoa, não, eu esqueci de preencher. Ou aquelas canetas que as pessoas apagam, sabe? Ele também é burlar o sistema. Então, hoje nós, infelizmente, deparamos com algumas situações desse quesito da pessoa tentar burlar a lei. Sobre os bilhetes, o Itajubense ou as pessoas que vêm de cidades, circo-vizinhas, elas realmente já estão tendo essa consciência que o estacionamento rotativo, ele tem que ter. Senão, você não consegue realmente ali parar na área central, né? Que você tenha ali mais conforto para você resolver ali os seus problemas, para você realizar as suas compras. Você, aqui de Itajubá, você sabe disso. Dependendo do dia que você chegar ali no centro, que você chegava até o centro da cidade, você jamais iria conseguir uma vaga. Hoje, você consegue essa vaga para você estar estacionando. O papel da Guarda Municipal é o quê? É a fiscalização, né? É lógico, nós trabalhamos muito ali, eu oriento o pessoal que se a pessoa conseguiu sanar o problema, conseguiu resolver o problema, tranquilo, entendeu? A intenção não é que isso transforme em uma fábrica de multa, jamais. O trabalho da Guarda Municipal, ele é a fiscalização, mas é lógico, o principal é estar sempre ali orientando o cidadão, informando para ele sobre essa questão aí da Zona Azul. Quando a pessoa fala assim, ah, eu vou chamar o guardinha, deixa vocês com raiva? O pessoal está perguntando aqui. Depende, Adilson, do tom pejorativo da pessoa, né? Tem pessoas que, às vezes, ela não fala por maldade, mas aquela pessoa que ela fala assim, para poder afrontar, ela pode ser presa, entendeu? Por desacato. É um desacato. Então, vai ali mais do guarda, né? Cuidado com a brincadeira, né? É, depende. É igual eu citei. Até mesmo pelas redes sociais, cabe o desacato para você. Então, eu já processei várias pessoas, entendeu? Eu, como comandante da guarda, da pessoa postar alguma coisa, ela acha que está, ela tem o direito. Nós vivemos num país democrático, né? Você é da área de comunicação, você sabe disso. Nós vivemos num país democrático, onde você pode colocar o que você bem entender, mas você tem que estar preparado também para as sanções que serão aplicadas. Então, existe aquelas pessoas que, até mesmo desrespeito, né? Ela posta o que ela acha que ela pode postar. Até aí, tudo bem. Mas, esteja preparado também para as sanções que serão aplicadas, que é de um desacato, né? Que pode realizar ali a sua condução, a sua prisão. Então, não é interessante você, cidadão de bem, ser preso ali e responder para o artigo 331 por uma postagem, né? Maldosa, maliciosa, que você colocou ali numa página de Facebook, WhatsApp e por aí vai. Vale a pena, então, você ficar ligado nesse finalzinho de programa aqui, porque tem informação importantíssima para você, viu? Ó, Dio, as considerações finais, eu quero agradecer você, disponibilizar o seu tempo vir aqui, responder a pergunta dos internautas aí, o pessoal que participou com a gente também. O Leandrão, um abraço aí, pessoal da segurança também. Você deixar as suas considerações e os abraços aí para o pessoal lá da sua corporação lá. Leva também o nosso abraço lá para o DNews, que de vez em quando aparece por aqui para dar graça para a gente da visita, né? Bom, Dio, eu só tenho que agradecer você, ao Carlos, ao César, né? Pela parceria de todos aqui da TV Itajubai. E é uma nova amizade que está iniciando, né? Eu valorizo muito o trabalho de comunicação, né? Esse é também um trabalho de utilidade pública. Vocês levam as informações para o cidadão, isso é muito importante. E, principalmente, levam as demandas, né? Das instituições aí de segurança pública. Às vezes a pessoa, ela não sabe muito bem, nossa, o que o guarda municipal faz, até onde ele pode ir, o que ampara ele, né? Quais são as leis que o amparam? Então, assim, para a gente é uma satisfação muito grande e essa integração, essa parceria entre a guarda municipal e a TV Itajubai, que, né, Carlos, nós já nos conhecemos há um bom tempo e vem a fortalecer ainda mais, a partir de agora, essa comunicação entre as instituições. Esse é o comandante da guarda municipal da Itajubai, o Adilson, que está lá no comando dos homens fortes que cuidam da nossa segurança. E mulheres também, viu, que trabalham aí para a nossa segurança. Mas, Adilson, além de ser comandante da guarda municipal, você está dando palestra também, parece que me chegou aqui no ponto, fala assim, né? Parece que me chegou aqui no ponto. Você está dando palestra aí pelo sul de Minas, falando de segurança? É, então, Adilson, nós recebemos aí algumas, até uma satisfação para a gente, né? Algumas cidades que têm a intenção de implantar a guarda municipal. Então, assim, o índice de criminalidade onde existe a guarda municipal, ela cai de uma forma realmente considerável. Então, nós tivemos aqui em Itaniandu, a Câmara lá dos vereadores, eles convidaram a gente para poder estar dando uma palestra lá sobre o que realmente é um trabalho da guarda municipal. Então, nós tivemos em Andradas, junto com o prefeito de lá, dois anos atrás, hoje já implantou a guarda municipal. Eles também, conforme você fala, né? Estão fortes na cidade, né? Estão trabalhando ali de forma realmente forte. Já teve um novo concurso, as fases, né? Já vão iniciar também o curso. Então, para a gente é uma satisfação muito grande estar servindo como modelo, né? Servindo como aí uma instituição positiva para as demais guardas. Estive também em Contagem, onde fomos receber uma moção lá pelo reconhecimento da guarda municipal, que é uma das que está crescendo mais aqui no sul de Minas. Então, para a gente, é lógico, não esquecendo que nós não seríamos nada sem a participação do executivo, do prefeito, né? Que nós somos subordinados ao prefeito. Então, é ele quem é o chefe imediato, né? Fica a critério dele ali o deslanchar dos trabalhos das guardas municipais. Então, já agradecendo também o prefeito Rodrigo Rieira pela confiança que ele deposita na guarda, né? Ele deixa realmente em aberto para a gente para que nós tenhamos a tranquilidade, né? podermos estar aí executando o nosso trabalho. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Entrevistas. Eu espero vocês para o programa de amanhã, que a produção até agora não me trouxe aqui quem vai ser o meu convidado. Mas eu gravo para vocês daqui a pouquinho e apresento aí, então, a chamada do programa de amanhã, viu? Fique ligado no programa Entrevistas que leva para você aí a informação aqui de Itajubá e região, tá? Para você que acompanhou esse nosso programa aqui com o comandante da guarda municipal, por favor, curta aí, compartilhe, mandem aí as informações para todos os seus integrantes aí de grupos e também aí pessoal da comunidade aí do Facebook, tá? Manda um abraço para todo mundo em nome aqui da Web TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Está chegando aqui para mim o nome? Está chegando lá? Doutor Raimundo Silva. Doutor Raimundo Silva. Amanhã nós vamos falar de saúde, vamos falar principalmente saúde dos rins, viu? O doutor Raimundo Silva, ele que é da Nefroclin, vai estar aqui comigo amanhã no programa às 11h30 da manhã. Eu espero por você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí